começar, estocar 2024, cheio de novidades, um novo regulamento pra prova lá em Goiânia, nós vamos ter um quali de Q1, Q2 e Q3 um pouco diferente do que nós tivemos nos últimos anos, e duas provas separadas, uma no sábado, uma na mais curta, uma no domingo, a mais longa, saber de vocês, o que vocês acharam do novo regulamento e também as expectativas pro ano que vai começar. Quer começar? É, eu gostei, eu gostei bastante das mudanças, assim, a classificação na verdade muda pouco, né, na verdade eu acho que ela fica um pouco mais justa, se tem, se muda uma condição, né, a classificação, pra quem não sabe agora a gente continua tendo Q1, Q2, Q3, só que o Q1, a hora que a gente divide ali grupo 1, grupo 2, você pega os 10 mais rápidos de cada grupo e não os 15 mais rápidos juntando os dois grupos, então se tem uma condição climática, já mudou. Então eu acho isso, a classificação eu acho mais legal. E agora só a pole, o Q3, um com oito pilotos. Oito pilotos. Em vez de seis que era no ano passado. Isso. E o Q2 com 20, ao invés de 15. O Q2 com 20, exato. E a gente também, e a questão do formato da corrida eu prefiro também, assim, eu sempre fui um crítico do formato anterior. Acho que todos, né? Todos. Ah, tinha gente que gostava, quem usava muito a corrida 2 gostava da corrida 2, né, e falava ah, não, mas tem que ter a corrida 2, porque o que acontecia muito no passado era a gente abortando a corrida 1, e aí o cara parava, colocava pneu, enchia combustível, aí você que correu... Eu fiz várias vezes, mas... É, mas tudo bem, você fez várias vezes, assim, eu não tô falando que não poderia fazer, você poderia fazer isso, mas você não gostava, pelo que você tá falando, você não achava mais justo. Eu não gostava porque... Tem muitos caras que arriscam muito, né, nas largadas. É, e aí vira aquela pancada, além disso vira pancadaria ali, assim, se você pegar o nível de acidente que tinha, a quantidade de acidente que tinha na corrida 2, era muito maior do que na corrida 1. E acho que desportivamente ficava um pouco injusto, assim, tudo bem, você tem que pensar em todos, você tem que pensar no show, tem que pensar em todo mundo, né, mas era muito justo você, às vezes, ganhava uma corrida, você largava em décimo, e às vezes o cara que tava largando em décimo, sexto, seis posições da VOC, ele tinha quatro pneus melhores que você, todos os push que ele não usou na corrida 1, tava cheio de combustível, então por mais que você conseguisse ficar na frente dele, a hora que você ia pro pit stop, ele já ganhava oito segundos de você, ele já voltava cinco na sua frente, você não tinha mais como disputar, então eu sempre fui um pouco crítico desse formato. E eu acho que agora, o formato novo, você tá indo realmente pra performance, assim, né, largou, você não tem que pensar, ah, vou segurar porque vai inverter, já inverteu a posição da classificação pra corrida do sábado, e largou, você tem que ir o máximo que você consegue pra frente, sem pensar corrida 1 e 2. E a corrida do domingo, que é a principal, que você marca mais ponto e tudo, ela é mais longa também, acho que isso é legal. Desculpa, te interromper, mas você acha que por eles dividirem a corrida sábado e domingo, eu prefiro, dez vezes mais, não tenho dúvida nenhuma, mas você acha por eles estarem dividindo essas provas, os pilotos que têm a tendência de bater mais, você acha que eles vão arriscar mais agora, porque, beleza, são duas corridas, eu posso arriscar mais no sábado, porque se bater eu arrumo o carro pra domingo, diferente, como era ano passado, que o cara tomava cuidado, porque tinham duas corridas, o cara riscava mais na segunda, porque era a última largada, agora o cara tem duas largadas até a noite pra arrumar o carro, você acha que alguns caras vão... É que pra mim é tão difícil, cara, porque essa não é a minha mentalidade, então é difícil eu entender essa mentalidade de tipo, cara... Mas a nossa mentalidade muito é desviar dos loucos, né? É, então assim, porque essa mentalidade não faz muito sentido pra mim, assim, a gente entende que tem esses caras, mas cara, assim, se você tá lá pra tentar ganhar um campeonato, você tem que chegar no final das duas, obviamente você pode arriscar um pouco mais, mas não o ponto que você fala assim, eu vou bater, se bater tudo bem que eu vou arrumar o carro, assim, pra mim não... Mas pode ser que isso aconteça, assim, apesar que a nossa corrida 2 já era uma loucura, né? A largada da corrida 2, geralmente, cara, assim, ou você saía e ganhava 6 posições, ou você caía pro vigésimo, porque você tomou de algum lugar que você não sabe da onde veio, assim. Então, eu acho só que... E muda um pouco também ali, assim, né? Não tem mais, não vai ter mais essa questão dos caras, porque muito aconteceu na corrida 2, os caras falam assim, como a corrida tinha 30 minutos e eles estavam preparados, eles ainda estavam largando 16º, 17º. Se ele desse uma bobeada e caísse pra vigésimo na corrida, putz, complicou mesmo com tudo isso que ele tinha, porque aí ele perdeu o track position pra quem também tá na mesma condição que ele. Então, ele tinha que vir que nem louco pra conseguir, pelo menos, se posicionar na frente de quem tava na mesma condição que ele. Agora não existe mais isso, né? Agora tá todo mundo mais ou menos na mesma condição. Então, assim, todo mundo tá pensando... O BOP continua, né? Oi? O BOP continua. O BOP continua, que são aquelas coisas que se abre 30 pontos, eu não sei exatamente quanto se abre. Não, 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 desculpa. O... O laço. O laço de sucesso. O laço continua. Continua. O laço continua. São 30 pro primeiro do campeonato, 25, 20, 15, 10 e 5, é. Isso era uma coisa que eu achava que devia até aumentar, porque a gente... Isso é um dos poucos que concordam comigo. Eu acho que tinha que ser do primeiro ao décimo. É, eu sempre falei assim, tem que ter mais. Tem que ser uma diferença um pouco menor entre as posições, mas tem que ter mais, porque... Eu tinha achado que... Eu sei que é exagerado, mas... A melhor forma de você querer, entre aspas, ajudar, que nem na Fórmula 1, eles fazem cursamento. Nosso caso, não tem como fazer cursamento, porque é uma outra realidade. Mas era aumentar, fazer de 50 a 0, o primeiro ao décimo. Ah, Nelson, pô, mas 50 quilos você vai ferrar. Tá bom, mas vai ferrar o cara que tá na frente. Uma outra hora que você vai estar em primeiro campeonato, outra hora que você vai estar em quinto. O que eu acho que tinha que acontecer é exatamente assim, eu nunca pensei exatamente qual deveria ser o peso. Eu só acho que a diferença, principalmente entre os primeiros ali, tem que ser menor. Porque às vezes você chega numa etapa onde o peso faz muita diferença. diferença, você é o quinto no campeonato, você tem 10 quilos, você tá 12 pontos do primeiro, e esse cara tá levando 20 quilos a mais que você. Sabe assim? E aí, dá pra mudar tudo só por causa do peso. Você pode ir num, sei lá, num oval em Goiânia, alguma coisa assim, que o peso vai fazer uma diferença grande ali assim, você tem menos, você consegue ir fazer um absurdo de ponto e o cara tá se matando ali assim. Então, eu acho só que a diferença entre os primeiros deveria ser menor e ir pra mais pilotos, porque é o que a gente falou, né? Só que você começar a perguntar quem você acha que vai disputar o campeonato, cara, a gente faz uma lista grande aqui. Ou então você, o que poderia ser feito, você pega primeiro ao décimo, os dois primeiros, mesmo peso. Terceiro e quarto, mesmo peso. Quinto e sexto. Talvez você faça a diferença de 10 quilos, mas pelo menos o primeiro e o segundo que estão disputando o campeonato, estão com o mesmo peso. Chega na penúltima etapa, entendeu? Eu acho que tem vários formatos que poderiam ser discutidos, que ficariam talvez um pouco melhor. Eu acho que tinha que ter mais gente com peso, não só os seis primeiros. E com essa diferença talvez um pouco menor entre as posições. Por que isso? Porque você pergunta agora, cara, quem vai disputar o campeonato? Você fala mais que seis, entendeu? E aí às vezes você pega o cara, porque cinco quilos não muda nada. Assim, cinco quilos não muda de performance, ele nosso que pesa mil, não sei quanto, não vai mudar muita coisa, mas o cara que tem 30 tá, meu… Muda bastante. Muda bastante, entendeu? Então, e às vezes a diferença é muito pequena, sabe? Você tá 12 pontos, ainda mais num começo de campeonato, onde ainda você não conseguiu construir uma… Eu acho que deveria ser mesmo. Mas o resto, bom, voltando pro resto, o resto eu acho que ficou legal. A questão do jeito que mudou, as provas, a única ligação, acho que entre uma prova e outra agora é o push, né? Ah, é? É, então vamos supor, eles vão 20 push, se você usar 10 no sábado, você tem 10 pro domingo. Tá, então você guarda do sábado pro domingo, os novatos vão ter 10% a mais de push. Ah, isso eu não sabia. É, eu vi no Instagram da… Isso é novidade, porque eu preciso ler o regulamento. Você pegou coisa, eu ainda não li tudo. E tem também, segue o fan push também. O fan push segue também. E só explicando sobre as provas, a prova no sábado, você inverte os 12 primeiros do Qualy. Você me deu uma ótima ideia, Tiago. É? Se eu voltar a correr de estoque agora, eles vão me considerar um novato, daí eu vou ter 10% a mais de push do que os dois aqui. Eu acho. Não, eles poderiam fazer a categoria sênior, eles dão uns 20% a mais de push. Acho que vai ter dois a mais. O que? Stock sênior? Stock sênior. É, porque você entra por cota também. Ah, aí você tem 20% a mais. É uma cadeira de balanço, né? O que vai ter? Então, só a prova do sábado é sprint, vai ser uma prova de 30 minutos, com a inversão do grid do Qualy, entre os 12 primeiros, do 13º pra trás, larga igual classificou, e tem a troca de um pneu obrigatório no box. Já no domingo, é o Qualy original, o Qualy do sábado, com 50 minutos de prova e um pitch obrigatório de dois pneus. Então, é a configuração da prova. É uma coisa que vai ser difícil também, é que a gente vai fazer uma quilometragem maior no final de semana, e a gente vai receber praticamente a mesma quantidade de pneus que a gente recebeu ano passado. E vai usar mais, né? E vai usar mais, porque a gente vai ter que trocar. Não, isso que eu tô falando, vai fazer mais quilometragem, porque são duas corridas. É. E tem que trocar dois no domingo. Exatamente. Depois da terceira etapa, vai começar a ficar difícil treinar. É, então as equipes que estão, no caso do Daniel, que eles tomam uma equipe bem redonda, eles até podem tomar o risco de treinar muito menos, tirar o pé um pouco, porque as pistas são as mesmas. Pneu, teoricamente, é o mesmo carro, não mudou nada. Então, até mudar o carro, eu acho que você não treinar muito vai ser favorável pra você durante a prova. Lógico que você não vai conseguir acertar o carro, mas... Mas, se parar pra pensar, né, não muda muito, né, porque a gente recebe dois jogos pro final de semana. A gente, todo mundo vai usar esses dois jogos iguais, né, entendeu? Porque você tem que usar um pra fazer o seu qualicinho ali, né, o simulado de classificação, aí você vai usar o outro na classificação, e aí você tem esses dois pneus pra usar nas duas corridas. Ou seja, quando você sai desse final de semana, esse pneu depois, nunca mais, se você fizer o final de semana inteiro, né, vamos supor, corrida 1, você fez os treinos, treino 1, treino 2, você classificou, você fez a corrida 1, você fez a corrida 2, quando você chegar, esse pneu que você usou nesse final de semana, você não vai mais usar ele pra correr ou pra classificar na etapa 2, você vai fazer um catado, você já vai começar o treino com um catado. Eu andar menos ou não, nesse treino, não muda, porque esse é o pneu que eu tenho pra conseguir fazer os treinos. E aí você vai receber dois novos, que vão fazer a mesma coisa.